Fala aí pessoal, aqui é o Henrique, bem-vindos a minha nova série Batman Arkham Origins Irei fazer um detonado na dificuldade hard, espero que agrade a todos E eu quero só lembrar o pessoal de comentar, o feedback, comentar, dar o like se gostar do vídeo, favoritar e passar para os seus amigos E é isso que eu tenho para pedir para vocês, vamos para o nosso próximo episódio, abraço Beleza galera, vamos dar procedência aí no Batman Arkham Origins, ali tem uma UTI pessoal, cara O Batman é foda, hein O Batman caverna dele não deve nada para lugar nenhum Vou conversar com o Alfred, porque conversando com o Alfred, nós bebemos de sua sabedoria, sei lá se está certo falar isso Mas dá a XP, é o que importa Muito bem senhor, ele teve o choque com um único golpe Só usei a arrogância dele a meu favor, uma estratégia tão batida que até uma criança perceberia Verdade, mas duvido que seja tão fácil lidar com o resto deles Se fizerem isso, vamos comer a ceia de Natal antes do que você pensa De onde está você indo essa fumaça do Batman, olha lá, a respiração dele É um charuto Como você está por aí? Bem, considerando as circunstâncias Só tinha uma coisa para perguntar que foi referente ao choque Então agora usando o nosso Batwing Ah, tem que apertar o X Quando está dentro da Batcaverna, aperta o X para mudar para o mapa de Gotham O nosso objetivo é acessar o DPGC Departamento de Polícia de Gotham City Tem essa torre para neutralizar, mas ainda não tem como neutralizar Porque eu preciso de uma certa ferramenta Acho que é isso por enquanto, né Então o que eu vou fazer? Alguns objetivos secundários Então é isso que eu vou fazer primeiro, galera Eu vou atrás dessa... Eu vou atrás daquele ponto ali do Enidio Já que eu não podia ir direto para o outro Se bem que eu acho que eu podia ter escolhido outra torre Ah, é muito louco, hein Ficou muito, mas muito foda Agora ele vem chinelando Legal que já começa no local, né Você escuta É, o morcego não vai nem ver o que acertou ele Exatamente no local que você aparece Só para assustar o cara, tá? Eu não ia conseguir usar o Batwing para ali Porque eu não neutralizei aquela torre Não sei se eu faço nesse vídeo ou se no próximo Olha esse vídeo aqui Não, o que eu acho? Foi isso ou o Batman? Eu miro para um lado e ele repeteca para o outro Tem um achievement, pessoal Tem um troféu, se eu não me engano É um troféu, acho que é um troféu Aqui tem um puzzle Tem um troféu que é só de você planar durante 75... Por 75 metros Escolhe um prédio bem alto Fica planando, se eu não me engano Tem um troféu ou uma achievement Vai do outro lado, né Fazer uma puta de uma volta E... Galera Tá? Foda Para ir ver a vídeo para o YouTube Eu mandei a parte 33 do GTA Legal, né Mandei a 33 E aí eu fui lá, processando Vou mandar a 34 Mandei a 34 Processou a 34 Eu leio na 33 Processando, 0% Tem coisa estranha aí, cara Tem coisa estranha, 0% 3 horas da manhã isso, hein Tá ok, meu Vou dormir Vou dormir Acordei 6 horas da manhã Ainda estava processando Resolvi mandar de novo Será que é a certa daqui? Eu tenho que me lembrar de fazer um corte Porque eu estou espirrando Para que eu não fique resfriado, cara E aí 6 horas da manhã eu olhei e falei Pô, o vídeo ainda está processando 0% O 34 já estava lá ok para liberar E o 33 não Falei, pronto, pior que eu não posso liberar o 34 Porque não é uma história à parte E não é outro jogo Eu preciso postar o 33 para o pessoal entender O que vai acontecer no 34 É necessário Mandei de novo Fui dormir de novo Acordei 10 horas Quer dizer, eu dormi perto do computador Eu acordo, dou uma olhada Depois, tomar água Enfim Sempre eu vou olhando Não deu de novo Resumindo, 4 vezes Mandei 4 vezes o vídeo 4 horas da tarde eu mandei de novo Depois 8 horas da noite Mandei de novo Não consegui Estou gravando esse vídeo aqui Mais ou menos às 10 e meia da noite E a poucos instantes eu consegui Mandar o 33 E aí, pô, mandei o 33 Eu liberei o 33 E liberei o 34 E ainda me deu a impressão Que bugou no feed Que o pessoal não está recebendo no feed A notícia de que eu enviei o vídeo Todas as unidades em 10 10 Identifiquem-se para a possível missão Então, como se não bastasse Toda a sacanagem que existe no YouTube Aqui a gente tem uma parede, ó pessoal Tem uma parede no centro, se eu não me engano Desse letreiro Que dá para destruir Esse local É o QG Digamos assim É o QG do... O que é isso, meu filho? Para cá É o QG do Enigma Inclusive, eu quero agradecer o pessoal Que está comentando O feedback está baixo O pessoal parece que não gosta muito de Batman Mas eu quero agradecer o pessoal Que está comentando Tem muita gente que manja para caramba Da história E vai me ajudar para caramba Para trazer um vídeo com mais informações Aí eu consegui liberar o 33 Aí o 34 E vamos ver se não vai bugar de novo, galera É foda, meu Que agora vai ter muita mensagem do Enigma Então depois eu concluo o raciocínio Mas o YouTube faz de tudo para prejudicar a gente Nada é fácil Onde você está? Nem aqui Nem no sentido figurado, pelo menos Decepcionado por eu não aparecer pessoalmente O que é isso? O Sionis te contratou para me afastar dele? Pense em mim como um agente de informações Tenho informantes por toda parte Eles me contam várias coisas interessantes E você pensa que isso vai destruir Gotham? Ah, sim Pense bem Um ferimento a bala ou um moço quebrado vai se curar com o tempo Mas e fotos incriminadoras, vídeos, e-mails Esse tipo de dano é permanente Amanhã de manhã, quando eu revelar tudo o que eu tenho A cidade vai entrar em colapso Renúncias, prisões, mortes As ruas serão um caos puro, Batman E você não pode fazer nada para me impedir Eu escuto a voz e eu lembro do Jim Carrey Quer dizer, dos filmes dublados, né? Lógico Aí o pessoal não bota muita fé Como é que a voz do cara se está falando em português Se ele não fala português? É dublado Mas que porra é essa? Eu já vi gente se questionar sobre isso Tenho aí um ponto de melhoria E o que eu vou comprar, galera? Será que já compensa comprar algo? Para eu ter acesso a essa daqui do combo especial avançado Eu preciso comprar toda a árvore de perks Daqui de baixo Em todo caso eu posso ver ali o resumo do que é a habilidade Do que é o perk O pior é que eu queria gastar em uma coisa que eu estivesse usando agora Aumentei o que eu achei necessário ali Da resistência Se bem que se você estiver jogando mal Errando tempo de contra-ataque Enfim Não prestando muita atenção Então o jogo não ajuda muito Nada vai facilitar a tua vida Em todo caso eu acho que eu fiz uma boa Em ter comprado aquilo ali Aqui são mais as indumentárias Para melhorar os utilitários De uma forma ou outra A quantidade de bumerangue Caralho Dá para se ocultar Até de assinatura térmica E as melhorias auxiliares Que são referentes a melhorias Com base no que você faz Pô, você fez um combo de 100 hits Aí você tem uma melhoria Em combo Ah, o teu combo a partir de 10 hits Vai ter uma força Porque você conseguiu aquilo Então é uma melhoria que você ganha Quando você faz alguma coisa Um achievement Pessoal, eu vou deixar esse pontinho para depois Tá? Eu não achei nada muito Essencial Usar o sequenciador Mas não vai ter como É que isso aqui vai me aproveitar Eu vou aproveitar para testar uma outra coisa Quando eu movimento aqui Eu consigo sentir Aonde que seria a chave Você vai falar assim Não, não tem como abrir A porta está fechada Mas quando você movimenta analógico O controle treme Quer dizer que você está perto da chave Então aqui, ó O movimento é mais ou menos na diagonal Eu sei que seria aqui Então eu já sei o da direita É mais ou menos na diagonal para cá Agora eu tenho que testar Agora eu tenho que testar O da esquerda Espera aí Não era para cá Na direita Calma aí, galera Esse aqui não tem peteca não Rapaz Espera aí Isso Era esse mesmo Agora o da esquerda Mesmo eu conseguindo A combinação que seria correta Ou seja Quando o controle tremeu A porta não destranca Mesmo sabendo a combinação Sabendo o que você tem que fazer com o controle Você precisa realmente seguir a história Para quem estava se perguntando Se dava para acelerar Se eu já sei como é que eu passo De uma parte mais da metade Eu posso simplesmente ir lá? Não, não pode Se você tentar interagir aqui Olha que legal Eu imaginei mesmo que você fosse passar vergonha com o meu equipamento Ele é protegido por senha com 10 mil volts de eletricidade Você perdeu, Batman Pensa em ir para casa descansar um pouco Os segredos mais sujos de todos vão se tornar públicos E por isso, eu imagino que amanhã vai ser um dia bem ocupado para você Interessante De um jeito ou de outro, vou neutralizar você Ficou bravo agora Se eu destruir todos os retransmissores Poderia acessar o servidor dele É a única maneira de detê-lo Estes devem ser os informantes que ele mencionou Posso usá-los para rastrear os dados de extorsão que ele conseguiu Então agora nós teremos acesso a uma coisa que não tínhamos Que são os informantes No nosso minimap vai aparecer Pensei que tinha subido de nível de novo Subi de nível naquela hora Ali estava verde, dá a impressão que pode ser um coletável Ou talvez até seja, mas por causa da interferência não dá para ver direito Então no caso eu vou voltar aqui Então é melhor fazer uma coisa mais Ah, todos os coletáveis dessa área Acho que fica melhor, mais organizado Ele vai falar mais alguma coisa ou vai ficar Acho que agora não vai ter mais nada Então agora nós temos acesso aí no mapa aos informantes Iremos até os informantes Cacetaremos de cacete a porra toda Não vai ficar um de pé para cá Para trás, né Não vai ficar um de pé Na hora que você interrogar o informante Batman vai marcar, ele vai ficar verde Vocês vão ver Acho que vai dar para mostrar o nesse no próximo vídeo Eu vou gravar em sequência Então com certeza vai aparecer Ele vai falar a localização dos pacotes de extorsão Ah, até agora não vai ser mais aquela terra de ninguém Tem que ficar procurando igual uma besta E tem um ou outro que é dentro de prédio Não são todos que são nas cidades Ao ar livre Será que vai fazer efeito nos dois? Não, só fez um O suficiente para mandar para o colo o cara aqui Quem não entende Não é? Ele nocauteou, cara? Olha o informante aqui Ah, isso foi estranho Isso foi bem estranho Não sei por que que Não consegui nocautear o cara Se for o informante Depois eu vou Como eu vou mostrar todos Quer dizer Eu pretendo mostrar todos Mas não sei se vai ser necessário Então eu volto ali Caceto ele de novo Não tem erro não Então ele vai passar para Opa Ia meter uma furtividade Mas não deu Ele detectou Então sabendo a localização dos pacotes Vocês vão encontrar todos os coletáveis Então Isso acho que vai até dispensar Que eu faça um vídeo Mostrando a localização de cada coletável Porque você vai lá Bate em todo mundo E interrega Interrega Interroga o cara Vai aparecer no mapa A localização de tudo Você vai coletando Eu posso fazer um vídeo Explicando isso Ah galera Depois que você vai até o QG do Enigma Você descobre a localização dos informantes Em todos os distritos Cada distrito vai te passar Uma informação importante Localização de diversas coisas A partir disso É só você se guiar Não tem erro Muito fácil O jogo que tem essa possibilidade Adianta muito a vida E dá mais para quem faz vida Então eu só tenho A agradecer E a jogar O jogo está Sensacional Madruga falando para mim Aqui no Skype Que já zerou Porra O maluco está embaçado Os caras estão viciados Onde que eu vou agora? Todas as unidades em 10x Identifiquem-se para possível missão Essa torre Essa torre ainda não neutralizei Não, não, não Porra Eu estou apertando o triângulo Eu não sei porquê Mas eu tenho a impressão Que quando a câmera está fora de foco Mesmo se apertando o triângulo Parece que buga Eu vou ficar igual um besta Que tem que ser na capa Para quem não entendeu Vou resumir de uma forma fácil Ah, se você ficar aí Só apertando o triângulo Para contra-atacar Você não vai chegar uma hora Que você vai eliminar todo mundo? Sim Mas imagina o seguinte Só dando porrada Simplesmente vou aqui E dou porrada Imagina que você tem que dar Sem porrada Para matar um Para nocautear um Dá porrada aí Você chega ali e dá porrada Sem porrada em cada um Se você usa a capa Você tonteou Aí você vai Uma vez ou duas vezes Que você usar a capa Ele vai dar o primeiro ataque Segundo ataque Você vai apertando o quadrado Cada vez mais rápido E ele já nocauteia Então de 100 ataques Vai ser necessário Apenas 20 É lógico Não é esse número Mas é só uma forma de você entender Então o certo é Capa Pô galera, eu tenho que jogar sério agora Tomar um peteleco aqui Ele morre Então mano Tô gravado Vai ser difícil Vocês conseguirem me matar Só prestar um pouquinho Mais de atenção E ainda assim Não deixar de comentar Beleza Golpe crítico Porque eu comprei aquele perk De que apertando na hora Mais precisa Praticamente em cima Da hora do ataque Para o inimigo Ele faz um golpe De nível crítico No contra-ataque Show de bola Coisa tá ficando boa Vocês não vão conseguir vencer Agora ficou bom Estou concordando Beleza Bom, tá chegando seus 15 minutos Como eu já vou gravar em sequência Então você assista aí o próximo vídeo Se o YouTube não bugar Tem que ser liberado Quase que na mesma hora Quer dizer Tem que ser liberado às 8 da manhã Like favorito se gostar Do vídeo Se inscrever se não for inscrito Daqui a pouquinho Olha aí no canal Já já Poucos instantes Já tem continuação Se já não estiver lá É só a pessoa clicar Meio óbvio